Agora, olha essa história aqui polêmica. Essa é para você que estuda para entrar numa universidade. Questões de provas do Enem antigas poderão ser repetidas. O que você acha disso? É uma medida polêmica, já que alguns alunos acreditam que, em vez de estudar, muitos vão decorar as respostas. Até porque me lembrou muito bem o Tadeu, o estudo é basicamente feito em cima de questões anteriores, principalmente em cursinhos, onde cada questão é minuciosamente avaliada. Neila, mas quem é Tadeu? É meu diretor do programa DF no A. Fala aqui comigo todos os dias, Tadeu Menicone. Então você acompanha agora na reportagem de Erika Blaney. O sonho da Mariana é cursar medicina. Para isso, estuda cerca de 12 horas todos os dias. Moradora de Planaltina, mas cursinho no plano piloto. A distância não é problema, ela está focada. Nem a pandemia foi empecilho para atingir a meta de estudo. Minha sorte é que eu sempre gostei muito das coisas organizadinhas, eu sou muito sistematicazinha, assim, então acredito que isso fez a diferença para mim. Assim como a Mariana, milhares de jovens se empenham para conseguir bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A avaliação é a porta de entrada para a conquista de muitos sonhos. A competição é alta, por isso é preciso estudar bastante. Um dos métodos ensinados para o candidato se preparar para o Enem e garantir a tão sonhada vaga em uma universidade é refazer provas antigas. Este ano, o INEP, responsável pelo Exame, estuda repetir perguntas de edições passadas para suprir a falta de questões. Uma medida polêmica, já que alguns alunos acreditam que em vez de estudar, muitos vão apenas decorar respostas. Essa é uma das preocupações da Yasmin. Eu vejo como uma falta de respeito, principalmente com os alunos que vão fazer o Enem pela primeira vez. E para os estudantes que já estão acostumados com o vestibular, vai virar um processo de decoreba, porque não vamos mais ter a assimilação do conteúdo novo, não vamos aprender o conteúdo, apenas decorar questões anteriores. A Mariana questiona até o propósito da prova. Para ela, responder itens repetidos não testa o conhecimento do candidato. Elas não vão entender o verdadeiro sentido do que a questão quer, do que se trata a habilidade e competência do Enem. Elas não vão saber diretamente entender a matriz. O André, mais conhecido como o professor Guffi, é o coordenador pedagógico de uma escola preparatória para exames de acesso ao ensino superior. Para ele, repetir questões não é uma boa solução, mas é o que deve acontecer, porque o foco do Ministério da Educação atualmente tem sido o novo modelo do Enem, previsto para 2024. Para eles elaborarem novas questões agora, eles teriam que desviar desse foco que já está sendo trabalhado há um certo tempo, e eles não vão conseguir fazer isso num tempo hábil. Eles já têm algumas questões pré-testadas, mas eles não têm o suficiente, considerando que a gente vai ter, necessita a cada ano, de 360 questões, né, porque são a primeira e a segunda aplicação. A Lorena também quer ser médica. Ela terminou o ensino médio há quase dois anos. Para ela, o fato de que a prova pode ter questões repetidas por si só, não garante bons resultados. Mesmo o banco de questões ainda estando praticamente, por se dizer, cheio, que já usaram muitas das questões dele, eu acho que ainda não estou tão em posição de vantagem, devido que eu ainda preciso melhorar algumas partes na resolução de matemática e outros assuntos.